Estou sofrendo, caída, calma Mas com você eu fico Nunca mais comigo Mais acerto De estar agora Sem você Mas eu não quero Não quero Não vai embora Mas eu não me deixei no cara Não vai embora Não vai embora Não me deixei no cara Não vai embora Não vai embora Não vai embora O que é isso? 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 Yeah, yeah, yeah